Rapaziada, antes do vídeo começar, eu vou tá começando uma série nova, né? Ontem o pessoal aí que me adicionou no Face e o pessoal que já tinha me adicionado antes optou aí por a gente tá começando uma série, porém, a maioria falou pra não tá montando o carro pra eu pegar o carro já montado, eu não sei, vocês comentam aí, porém, eu vou começar a série agora e aí se vocês quiserem eu trago o tutorial de como monta o carro, porém tem bastante tutorial já mostrando essa parte, tá? Nessa nova série eu não vou pegar a maleta do bebão porque eu quero que o bebão continue aí, porque é uma forma da gente conseguir ganhar dinheiro trabalhando e não um dinheiro fácil, né? Então na nova série eu não vou tá pegando a maleta dele, o tempo tá feio, vai chover, né? E aí eu vou tá montando o carro do zero, a gente vai tá fazendo aí o esquema, não montando do zero eu vou pegar o carro montado, né? No caso um save que eu tenho no carro montado e pra conseguir dar uma atenção especial à nova série, eu vou tá me desfazendo aí do meu save então eu não vou mais tá usando, jogando no modo normal toda hora que eu for jogar vai ser gravando, mostrando pra vocês aí o passo a passo do que a gente tem que fazer, o que a gente não tem dando as dicas do meu modo de fazer, do meu modo de jogar, beleza? Bora pro vídeo! Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, bem-vindo ao canal Quilometrados e esse é o jogo Mais Summer Car, né? Rapaziada, a primeira coisa que vocês vão se deparar, né? Quando vocês começarem, é com esse cara aqui, né? Você vem no New Game, então você vai vir aqui, ó Aqui é o último nome e aqui é o primeiro nome Então vamos colocar aqui, ó, Alemão E no último nome, vamos colocar Quilometrados Beleza, então aqui, Quilometrados Aqui você escolhe modo mortal ou modo não mortal, beleza? Então vamos lá O jogo começa A primeira parte é assim, meus brother A entrada é muito louca, mano Ele nascendo no ano de, acho que 1976, mano Muita gente já deve ter visto isso Muita gente já deve ter visto, porém A gente vai dar uma cortadinha, tá? Aí a mãe dele com as pernas abertas, né, mano? Tá de suma aí na época que tava novinha, né, mano? Não muito novo, né, mas... E é isso aí, vamos começar aqui Vou mostrar pra vocês nesse episódio Nesse episódio eu vou mostrar pra vocês Só como é que a interface do jogo, né? Quando você começa, né? Então, é a parte muito simples Muita gente já deve ter mostrado, né? Deve ter muito tutorial por aí Mostrando, porém Muita gente aí que chegou no canal Não conhecia, né? O My Summer Car, então Nada mais justo do que eu estar mostrando, né? Beleza, beleza? Então vamos lá Ó, o FPS tá bem legal aqui dentro, né? Tá até redondinho o jogo Então o jogo começa, né? Com uma caixinha de CD aqui em cima da mesa Né? Onde a gente pode tá aí colocando CDs dentro Ou tirando, colocando, enfim Uma salsicha, né? E uma caixa de cerveja Na geladeira vem Um recadinho da família Não seja perdiçoso Conserte o carro do seu pai Que no caso é o Satsuma, né? Pode usar a van do seu tio Não beba álcool E voltaremos quando nos interdiarmos seus pais Né, mano? Legal, né? O jogo começa na segunda-feira Aqui a gente não vai ter nada, né? Temos nada aqui dentro Temos nada Aqui a nossa sauna, né, velho? Aqui o nosso chuveiro E aqui a nossa sauna Beleza, beleza Muita gente já conhece Não tem muito o que falar E aqui O grande Satsuma, né, mano? Que já começa ali, ó Com a parte das tijoleiras Não sei porquê Começou voando aqui Mas tá bom São os tijolos que a gente vai usar aí Pra tá montando o Satsuma Eu vou colocar eles embaixo, né? Aqui no caso Pra mim tá tendo acesso mais fácil A parte aqui de montagem Beleza, beleza Então, rapaziada Tá aqui, ó A parte toda, né De suspensão, né, mano A parte do A parte toda que vai ali A parte de suspensão da roda A parte do motor Agora tem uma diferença, né? A gente vai lá no flertar E comprar algumas peças Então Aqui tá a parte do painel, né? Muita coisa Rapaziada, ó Os faróis As lanternas, né? Os faróis É... Que mais? Muita coisa A gente compra no flertar E a dica que eu dou Antes de montar o Satsuma, rapaziada É... Vem aqui, ó No livreto Né? Deixa eu fechar esse negócio aqui Só Minimize Vem aqui no livreto Né? Faz uma soma das peças Que vocês vão precisar Por exemplo O que a gente vai necessitar O volante do motor Já dá pra montar o carro Com o volante do motor Bom Né? Já dá pra comprar O... A saída do coletor E o... E esse carburador de corrida Por quê? Porque aí você não precisa desmontar depois E montar Se você quiser o carro original Monta ele original Né? Mas eu aconselho Pra nova série É... Você já tá juntando dinheiro Já tá fazendo os trabalhos E... É... Começar, né? Com... É... Já o carburador de corrida Né? Em vez de montar o radiador O... O comum Que o carro esquenta Pra gente já não ter problema Do carro esquentar nenhuma vez A gente já vai Já coloca esse cara aqui Então a gente faz uma soma Sete Sete e duzentos Com um e duzentos Paraná Né? É... É... Isso aqui já não é necessário No momento Aqui não é necessário No momento Não é necessário Não é necessário E não é necessário Beleza, né? O que você vai precisar mesmo São das rodas Porque vocês podem ver Que as rodas não começam mais aqui Agora As rodas começam Lá na casa assombrada, né? E aquilo A vozinha do tio Vamos aqui no mini vídeo Porque a vozinha do tio Nesse episódio Não vai ser do tio, né? A vozinha vai ser nossa, né, mano? Então Tá aí, ó A vozinha, né? Rati louco Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer Beleza? Então é isso O primeiro episódio é assim Agora no segundo episódio Eu já vou gravar ele também Tá? E aí a gente já Vem com Dando a entrada, né? Na parte do Já mostro pra vocês Onde pegar as rodas Já mostro pra vocês Foi uma escolha do pessoal Né? Foi uma escolha da galera Então Né? A maioria que vem Se vocês mandam no canal Beleza? Vou mandar aqueles salves marotos Pro episódio já Não ficar tão grande E Né? A gente já vem na sequência Com o episódio 2 Indo buscar as rodas E comprando aí O kit básico De sobrevivência Que é o que a gente Precisa, né? É o que a gente Tá precisando Pra Pra começar aí Com chave de ouro Porque vocês viram Que o começo é limitado Né? A gente começa só Com 3 mil conto Então Pro começo, né? Não ser Pra você não começar errado Compreendo coisas erradas E tal Eu vou mostrar bastante Bastante parte de mod Bastante Bastante dessas coisas Então, velhão É Mesmo porque eu crio mods Então Eu vou mostrar Mod do pessoal E vou mostrar os mods novos Então O jogo é assim que começa E aquele salve vão pro Arthur 2-4-4 Pro não Pro Emerson 2-4-4 Pro Arthur Pro Sam PC Pro L Pro Ronaldinho DH Tá aqui nos comentários Ele já falou, né? Essa salva vai pra venda A gente pode já começar Com a Saveiro Eu nem monto, né? O Satsuma A gente já monta logo a Saveiro Pro Will Pro Denisson Souza Pro Kakaroto Mito Pro Fortex Pro Henrique Game Pro Rafael Cardoso Pro Mixon Leandro Pro MJL Gameplay Pro João Otávio Pro Marcos Bau Pro Fortex Pro Alan Assis Pro Igor Gabriel Pro RPM Pro JK Gameplay Pro Extremo E é isso aí, rapaziada Vamos que vamos, né? É a série nova Foi só uma intro aí Um videozinho curto Maroto Só pra começar E é isso Eu fui E é isso aí, rapaziada E é isso aí, rapaziada E é isso aí, rapaziada